Aqui em Cataguiri, para falar o contrário. Senhor presidente, eu gostaria de falar em relação, e eu me inscrevi em praticamente todos os PLNs para falar sobre quatro deles especificamente, que tratam o remanejamento de orçamento para o Poder Judiciário. São quatro PLNs que somados são mais de 100 milhões de reais e que tratam da compra de computadores para o Poder Judiciário, renovação do parque tecnológico do TRF1, da construção de novos prédios também para o Poder Judiciário, construção de novos cartórios até, cartórios eleitorais, da compra de ar-condicionado, de reformas de banheiros de tribunais utilizados pelos juízes e desembargadores, da compra de um novo prédio para sediar fórum trabalhista. São mais de 100 milhões de reais, senhor presidente. E eu gostaria de chamar a atenção do plenário, principalmente tendo em vista que nós aprovamos recentemente a lei de diretrizes orçamentárias, proibindo qualquer aumento de benefício por parte do Judiciário. O CNJ, para burlar essa determinação da lei de diretrizes orçamentárias, o que nós, deputados e senadores, votamos na LDO? Está proibido aumentar valor de auxílio moradia, de auxílio creche e de auxílio alimentação. Bom, senhores sabem o que é que o CNJ fez para burlar essa nossa determinação na lei de diretrizes orçamentárias? Em vez de reajustar auxílio, criou um auxílio novo, o auxílio saúde, sob a justificativa de que uma pesquisa da Associação dos Magistrados Brasileiros mostrou que 90% dos juízes se dizem mais estressados do que no passado, senador. Ou seja, nós, parlamento, agimos com responsabilidade ao restringir o aumento de qualquer tipo de benefício, lembrando que a maior parte dos juízes, devido a esses benefícios, já recebem mais do que o teto condicional, 65% dos juízes já recebem mais do que deveriam. E o CNJ cria um benefício de 4 mil reais, maior do que o salário da maior parte dos professores brasileiros, segundo o INEP, o salário de um professor é de 2.500 reais. Nós temos vários parlamentares aqui, cuja causa é a educação, é a valorização do professor. Mas o dinheiro precisa sair de algum lugar. Por que não de um benefício criado indevidamente pelo CNJ? É um absurdo que o parlamento continue aceitando de cócoras todo o aumento de gastos do judiciário, do Ministério Público, que ano após ano furam o teto, não só de gastos, mas também de salário constitucional. Eu tenho certeza que nenhum parlamentar aqui, nem do governo da oposição, concorda com esse absurdo. Não se trata de posição ideológica, se trata primeiro do cumprimento da Constituição e do combate à desigualdade social. Quem paga o salário, quem paga esse prédio novo, esse ar-condicionado novo, esse computador novo, quem paga tudo isso é o mais pobre que paga no consumo o seu imposto para sustentar o poder judiciário. E nós vamos votar aqui quatro PLNs que autorizam mais de 100 milhões de reais para esse mesmo poder judiciário que diz respeito à determinação do parlamento para fazer investimento. Ora, todo mundo aqui votou o orçamento e sabe que não tem dinheiro para fazer investimento. A última coisa que a gente faz aqui é dar dinheiro para investimento porque tem que gastar com folha de pagamento, com previdência, com gasto obrigatório de saúde, de educação, que são importantes. Mas não sobra quase nada para a ponte, não sobra quase nada para a estrada, rodovia, hidrovia, ferrovia, portos, aeroportos. E um dos maiores gargalos de produtividade do Brasil é a falta de infraestrutura. Enquanto o parlamento economiza na infraestrutura para cumprir a regra de ouro e o teto de gastos, o judiciário constrói sede nova. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo vai construir duas torres de 24 andares ao custo de 1 bilhão e 200 milhões de reais, não para ter uma nova sede do Poder Judiciário, mas para construir novos gabinetes para os magistrados. São 1 bilhão, é 1 bilhão e 200 milhões de reais para construir gabinete para juiz e para desembargador, com L ponto, gabinete de luxo e mais de 1.200 vagas para carros, sendo que o Tribunal tem pouco mais de 380 juízes. Esses PLNs que nós vamos votar? É isso, presidente. Ao contrário, deputado Tim Cataguiri, está aí? Sim, senhor. Então vai. Senhor presidente, senhores parlamentares, mais uma vez eu subo à tribuna para chamar a atenção a um dos PLNs que nós vamos votar em relação ao judiciário. Um dos PLNs, e aqui eu chamo a atenção dos colegas porque, de fato, é algo escandaloso, destina 80 milhões de reais para a compra de um prédio em Recife destinado a abrigar 23 varas de primeira instância da Justiça do Trabalho em Recife. A Justiça do Trabalho já é a justiça que mais gasta, mesmo com a queda nas ações trabalhistas depois da reforma. Ainda assim, eles querem 80 milhões de reais para comprar um prédio novo e mais. É um prédio que antes abrigava 14 mil funcionários. A Justiça, nesse novo prédio, quer abrigar pouco mais de 400 funcionários num prédio em que antes trabalhavam na iniciativa privada 14 mil. E mais, a área total do prédio é de 42 mil metros quadrados. O TRT quer comprar uma dessas torres, metade disso, 22 mil 470 metros quadrados. A empresa que construiu esses prédios dizem que investiu 103 milhões de reais. Mas só por metade da área, nós parlamentares estamos liberando 80 milhões de reais. Nós estamos chancelando isso, não do PLN 9, do 8. Nós estamos chancelando a compra de um prédio superfaturado. Nós, cada um dos parlamentares que votarem favorável à compra desse prédio para a Justiça do Trabalho, estamos chancelando a compra de um prédio superfaturado para a Justiça do Trabalho. Uma torre que cabe 7 mil trabalhadores, a Justiça quer colocar 304. Uma torre que custa 50 milhões, ela quer pagar 80 em período de queda de ação trabalhista e de aumento do ajuste fiscal. Qual o recado que esse parlamento quer passar para a sociedade? Ajuste fiscal para fora? Reforma administrativa para fora? Reforma da Previdência para fora? E aqui para o Judiciário, gasto, empréstimo, remanejamento de recursos? É esse o recado que a gente quer passar enquanto parlamento? Que nós somos cúmplices da compra de um prédio que é da família da Nora, do presidente do tribunal, que ordenou a compra desse prédio? A gente quer ser partícipe desse tipo de imoralidade? Isso é absolutamente inaceitável. E reforçando aqui, para não haver confusão, eu trato aqui do oito, não do nove. Fora esse, há outros três que também tratam de dinheiro para a Justiça Federal, do trabalho comum. Para a compra de ar-condicionado, nossos juízes estão com muito calor. Para a compra de novos computadores, nossos juízes não estão satisfeitos com o processador dos computadores atuais. Para a reforma de banheiro. falo mais uma vez, porque é um absurdo que precisa ficar bem claro na mente de todos os parlamentares. Para a construção de gabinete de luxo do TJ de São Paulo, no custo de um bilhão e duzentos milhões de reais, que tem quatrocentos juízes, mas vai ter vaga para mil e duzentos carros e L ponto ainda, para o juiz que quiser chegar de helicóptero. Nós estamos votando remanejamento de orçamento para a Justiça em momento de ajuste fiscal. Isso é uma vergonha. Ainda mais quando se trata da compra de prédio superfaturado e sem necessidade nenhuma. Para dividir, fiz uma divisão, uma conta rápida aqui. E, senhor presidente, eu peço trinta... Está resistente até agora. Concluí, deputado. Só para concluir, presidente. Fiz uma conta de padeiro aqui rápida. O prédio que está sendo adquirido pelo Tribunal do Trabalho, se a gente dividir a área do prédio pelo número de funcionários, isso dá 74 metros quadrados. É um apartamento que a gente está dando de área de trabalho para cada trabalhador desse novo prédio superfaturado que nós estaremos dando aval aqui segundo a pauta do PLN 8. Por isso, eu peço atenção dos senhores parlamentares. Chega de privilégio. Senhor presidente, o Democratas orienta sim, e eu chamo a atenção dos colegas, para quatro PLNs que estão na pauta e dizem respeito a dinheiro para a justiça federal, eleitoral e a justiça comum também, liberando mais de 100 milhões de reais para a compra de imóveis, computadores e ar-condicionado. Gostaria de chamar a atenção do plenário só para que a gente saiba exatamente o que esteja votando e não dê ainda mais privilégios para o judiciário, que já é um dos mais caros do mundo. Solidariedade. Senhor presidente, eu gostaria antes de orientar pelo Democratas... Democratas já foi, deputado, está na maioria. Deputada Fernanda, foi pelo bloco, presidente, não foi orientação no partido, mas eu só gostaria de ressalvar que apesar da votação do Democratas ser favorável, eu pessoalmente me posiciono veementemente contra o PLN 8, 11 e 12 e quero deixar registrado que infelizmente é vergonhoso que o parlamento chancele privilégio e superfaturamento pelo Poder Judiciário. Obrigado.